Conheça já a School Gamers, a maior loja de jogos em mídia digital do Brasil, há mais de 4 anos selecionando os melhores jogos para Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e Nintendo Switch. Tudo isso por um precinho super bacana que você ainda pode parcelar, com garantia vitalícia e entrega super rápida também. Então clique já no link do WhatsApp que está na descrição e fale que veio pelo canal do MaxPlay Games e garanta um desconto de 10% na sua primeira compra. Então corre lá e garanta já o seu game favorito pelo menor preço. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal MaxPlay Games. Quem fala com vocês é o Maxwell e galera, nesse vídeo aqui eu selecionei alguns jogos aí que todo dono de Playstation 3 precisa ter no seu console ou pelo menos jogar. Eu selecionei aqui uma quantidade razoável e acho que são em torno de 6 jogos que são muito bons que você precisa jogar no seu console aí ou pelo menos deixa ele salvo aí que uma hora ou outra você vai conseguir jogar. E eu garanto que é só jogaço. Então se você já está gostando desse vídeo não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esquece também de deixar ativado o sininho de notificações porque assim toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui o YouTube vai estar enviando o link para você estar assistindo esses novos vídeos. Beleza? Então sem muita enrolação, bora lá para o nosso vídeo e valeu! O Playstation 3 conta com uma biblioteca gigantesca de jogos e também com vários exclusivos e esse jogo que eu estou trazendo agora aqui para vocês é um exemplo deles que é o exclusivo da Sony ali criado pela Naughty Dog que é o The Last of Us. As The Last of Us a trama do jogo gira em torno de Joel que depois de perder sua filha tragicamente precisa encontrar motivações para viver em um mundo dominado pelo caos. Depois de uma contaminação em massa que transforma seres humanos em criaturas horripilantes, o caminho de Joel acaba cruzando com o de Ellie, um adolescente que possui a cura para o vírus que contamina o mundo todo. Porém, além de protegê-la, Joel começa a alimentar uma relação entre pai e filha que ele nunca imaginou que pudesse vivenciar novamente, pois ele perdeu sua filha já ali no comecinho da história praticamente, né? E em cima desse relacionamento o enredo se desenvolve de uma maneira muito bem autorizada, desde a forma um pouco conturbada e repleta de insegurança entre os dois personagens, até a concretização do amor paterno do protagonista Joel, né? E por mais que pareça um pouco puxado para o lado sentimental, a história se encaixa dentro de um suspense que mexe com o jogador, ou seja, mexe com você que está jogando, fazendo com que você lute pela sobrevivência dos personagens mais de uma forma de que se torce diante de um filme, por exemplo, do que pela fadiga de se atingir o próximo checkpoint, tá? O jogo conta ali com dublagem totalmente em português BR, gráficos sensacionais e a jogabilidade deste jogo, galera, é perfeita. Tem horas que você vai ver que é tranquilo de jogar, você consegue ir passando bem tranquilo, mas tem horas que você fica preso em algumas partes ali, resolvendo alguns puzzlesinhos assim, tipo, tem uns inimigos que são mais espertos que os outros, que são mais fortes, que são mais fracos, uns que são mais rápidos, uns que você consegue, tipo, ou até ter um combate corpo a corpo, assim como tem alguns que você não consegue, ou se o cara te pegar, pronto, acabou, você já está morto, então é um jogo que eu super recomendo e tinha que estar nessa lista aqui, porque além de ser o exclusivo do Playstation 3, não pode faltar no seu console. Assim como The Last of Us, esse outro jogo aqui também é 100% o exclusivo da Sony, ou seja, do Playstation 3, ou 4 também, porque tem para o Playstation 4 também e é nada mais, nada menos que God of War 3. God of War 3 é a exata continuação de God of War 2 lá do Playstation 2, você vai continuar exatamente do mesmo ponto no qual se encerrou o God of War 2, tá? E o primeiro inimigo qual você vai enfrentar já ali de cara é Poseidon como sua maior ameaça ali na batalha, já tendo dizimado numerosos titãs e ido atrás da própria Gaia, Kratos agora encara o Deus do Mar em um combate. E depois de atraí-lo para o alcance da Gaia, consegue tirá-lo já enfraquecido de sua forma divina e arremessá-lo em uma plataforma separada, onde os dois brigam brevemente antes de Kratos subir e espancar o Senhor do Mar selvagemmente, tá? God of War 3, para quem já jogou, sabe que é um jogo sensacional, para quem ainda não jogou, não perca a chance de jogar esse jogo. Você encontra aí até em versões em dubladas, tá? Em português e Portugal, talvez até do Brasil, não sei, não tenho certeza, mas acredito que sim. É uma jogabilidade sensacional como já é de costume desde os primeiros God of War lá do PSP, Playstation 2 e tudo mais. É muito bom. Conta com gráficos sensacionais que por mim são um dos melhores gráficos do Playstation 3, são jogos ali, um dos jogos ali que fazem o seu PS3 se fritar de tanto que ele se esforça para rodar esse jogo aí na qualidade máxima dele, que é sensacional, tá? O jogo também conta com uma história muito boa, jogabilidade sensacional também, e ele tinha que também estar aqui na nossa lista dos melhores jogos dos quais você precisa ter no seu console, então bora lá para o próximo game. Saindo um pouco agora dos exclusivos, vamos para um jogo aí que tem praticamente para todas as plataformas hoje em dia, que é o GTA V. A Rockstar marca o retorno a Los Santos em um dos seus projetos mais ambiciosos, graças a uma área de jogo maior que a de GTA IV, Red Dead Redemption e GTA San Andreas juntos. Em uma campanha agora com três personagens, onde você pode controlar tanto Michael, que é um criminoso aposentado que retorna às vidas de crime, Trevor, que é um companheiro antigo ali da bandidagem de Michael e também é um psicopata totalmente, e Franklin, que faz parte ali, é um iniciante nesse mundo de bandidagens, onde Trevor e Michael também vão ajudá-lo nessa jornada ali, tá? Os jogadores encontram ali em GTA uma trama digna da Rockstar, né? Totalmente concentrado em assaltos a banco. O jogo também inova por permitir que cada personagem, galera, siga a sua vida quando você está controlando um dos companheiros. Vamos supor, você está controlando o Trevor, o Michael e o Franklin estão tendo a vida deles ali normalmente. Tanto que às vezes você troca de personagem e seu personagem está fugindo da polícia. Você troca seu personagem e seu personagem está sentado na sala tomando um café. Seria o caso do Michael, que geralmente aparece fazendo isso aí. E desse modo, a campanha consegue um nível de imersão totalmente novo ao gênero, né? Diferente aí do GTA San Andreas, GTA IV, entre outros GTAs que foram lançados, tá? Não tem nem o que falar a questão de gráfico do GTA V. Foi tipo um absurdo esse jogo quando lançou para o PlayStation 3. O gráfico é sensacional, é muito bom, a qualidade é sensacional mesmo. Infelizmente o modo online encerrou faz pouco tempo, então não temos mais o modo online. Mas devido a diversos mods que você tem hoje em dia aí, que você pode instalar no seu game, a diversidade de coisas que você pode fazer no jogo é incrível. Galera, o jogo nunca começa a ser enjoativo, porque sempre tem uma coisinha ou outra para você desvendar, easter eggs e muito mais nesse jogo, tá? O jogo, como eu já falei, tem gráficos sensacionais, a jogabilidade também é muito boa e ele tinha que estar aqui no top de jogos que você precisa ter aí no seu PlayStation 3. Então, bora para o próximo game. Outro jogo que você não pode deixar de jogar aí no seu PlayStation 3 é Call of Duty Black Ops 2, que ainda tem o seu modo online 100% funcionando aí e a história do jogo gira em torno do terrorista Raul Menendez, que planeja uma série de atentados ao redor do mundo para provocar uma crise de proporções mundiais. Além disso, o terrorista se autoproclama revolucionário e usa suas redes sociais para conseguir apoio, tá? A forma com que a trama é brilhantemente apresentada faz com que o jogador sinta grande parte das emoções dos personagens ali no jogo, tá? Dificilmente você não irá odiar os atos cruéis de Raul, né? E se encantar também com a demonstração de companheirismo entre os membros do seu grupo. E ainda sobra espaço para os tradicionais reviravoltas ali no jogo, tá? E se não bastasse somente isso, a campanha principal ainda permite que o jogador escolha determinados rumos diferentes para o trama. Sendo assim, há uma possibilidade de mudar o final do jogo e, consequentemente, você vai querer refazer algum jogar novamente após gerar, zerar, porque você vai querer saber, tipo, pô, se eu for para aquele outro lado, como que será o final? Você vai querer descobrir os outros finais, ou seja, você pode sim mudar o final do jogo também ali no modo história. Então o jogo é sensacional, o gráfico também é incomparável, Call of Duty Black Ops 2 é sensacional, tem a versão dublada totalmente em português BR, jogabilidade muito boa também, e como eu falei para vocês, ainda funciona o modo online até hoje ali no Playstation 3, e ele tinha que estar aqui na nossa lista dos melhores jogos para você ter ali no seu console Playstation 3. E o último game da nossa lista, mas não menos importante, temos mais um exclusivo aqui da Playstation, que é Uncharted 2 Among Thieves, tá? O jogo também é sensacional, conta com gráficos incríveis, dublagem totalmente em português, que vai facilitar muito a sua jogatina ali, e desta vez Nathan Drake, protagonista ali desde o primeiro jogo, não estará buscando respostas sobre o seu misterioso ancestral Sir Francis Drake, tá? Em uma ilha paradisíaca ali seria isso, né? Em vez disso, agora o herói embarca em uma aventura em que segue os passos de ninguém menos que o explorador Marco Polo. O objetivo de Drake agora é encontrar um valioso item capaz de realizar um desejo de seu proprietário, mas Nathan não é o único que está procurando esse artefato, tá? Inimigos serão encontrados em toda a parte e em ambientes que agora se encontram muito mais variados do que na versão anterior. Mesmo com a possibilidade de enfrentar seus inimigos com ataques corporais ou usando armas, em alguns momentos é recomendado total descrição. Graças a um novo recurso, Drake é capaz de passar despercebido por seus oponentes e evitar combates desnecessários que poderiam atrasar o seu progresso, tá? Como eu já falei, um Sharted Among Thieves conta com uma jogabilidade incrível, o gráfico, galera. O gráfico é um ponto muito forte nesse jogo, é muito bonito, a qualidade é sensacional e a jogabilidade também está cada vez melhor. E isso que eu falo aqui do Unsharted 2 Among Thieves, tá? Mas isso não precisa ser necessariamente só para ele. Se você puder jogar desde o primeiro, o primeiro Unsharted, jogar o Among Thieves e na sequência jogar o Drake's Fortune, se não me engano, que seria o 3, vale muito a pena você fazer a coletânea certinha da saga, que a saga inteira de Unsharted é sensacional, beleza? E essa aqui foi a lista dos melhores jogos que você precisa ter aí no seu Playstation 3, porque são só jogos bons, alguns são muito exclusivos, que você não vai achar para nenhuma outra plataforma, somente para o Playstation mesmo, tá? Playstation 3 e 4, pode ser o que você ache, Playstation 5, porém eu digo assim, Xbox, computador, dificilmente você vai achar esses jogos aqui, tá? Então, não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha com seus amigos para que esse vídeo chegue para toda a galera aí e ativa o sininho de notificações, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém automaticamente. Se você deve clicar ali no sininho, deixar ativado, que toda vez que eu lançar um vídeo novo, você será notificado aí no seu dispositivo, beleza? Então é isso aí, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo, valeu!